Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá, amigo, bem-vindos do Boclinhos. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. O Jornal que entrevista os candidatos à cultura municipal de Santos. Esta é uma iniciativa do Grupo do Boclinhos de Comunicação e também do Semanário Boclinhos. E hoje eu estou recebendo com muito prazer o candidato do Partido Avante, Carlos Passa, que é analista e o Dário, que foi presidente estadual do sindicato, dos analistas e o Dário da Receita Federal. E nós começamos a apresentar o candidato, o senhor Carlos, fazendo uma pergunta que é comigo. A primeira pergunta é o seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aqui ao Boquerão News, agradeço a toda a sua produção e também aos espectadores, às pessoas que estão nos assistindo. Eu acho uma pergunta muito conveniente, aliás, já virou uma pergunta de quase todos os entrevistadores. Veja bem, eu venho de uma geração, de uma cidade muito diferente da cidade que nós temos hoje. Então, eu costumo dizer que aquilo que eu recebi da cidade de Santos, vamos falar na formação educacional, que eu acho fundamental, até mesmo, porque você sabe, eu saí de escola pública de Santos, nasci ali no Campo Grande, aliás, como grande parte da família Santista, eu nasci de parteiro em casa, que era esse hábito naquela época na cidade. E eu lembro da minha mãe, assim, nas filas, quando era a época de matricular os filhos, nós somos seis filhos, todas as mães nas filas das escolas públicas aqui municipais, porque elas sabiam que ali você ia ter uma educação de excelência. E não só isso, você ia ter uma educação moral, cívica, você tinha todo um aparato de um ensino de primeiro mundo. E formava cidadãos. Formava cidadãos. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que eu tenho uma grande dívida com o município. Porque, você veja bem, eu, estudando escola pública de Santos, eu passei em dois concursos da Receita Federal. Eu trabalhei na Receita Federal em 1980, na época do Figueiredo, fui chefe de um grupo de busca e repressão ao contrabando, supervisor aqui no Porto de Santos. Depois eu saí em 86, sub-exterior, fui trabalhar com comunicidade, com outras coisas. Em janeiro de 93, prestei um novo concurso e passei. Então, você vê a base. E mais, eu costumo dizer que, estudando escola pública de Santos, eu fui, por exemplo, assessor de um dos dez maiores intelectuais vivos do mundo, que é Roberto Mangabeira Unger. Então, eu tenho uma dívida com a cidade. Então, a minha visão da cidade hoje é uma visão muito entristecida. Quando eu vejo, por exemplo, a falência econômica, a falta de um planejamento de capital trabalho na cidade, a perda dos empregos e dos salários dignos que nós tínhamos na atividade portuária. E agora nós estamos à beira da desestatização, que, na verdade, é uma privatização, que ninguém gosta de falar, mas é uma privatização. Eu não sou contrário à privatização. Eu acho até que é importante. Só que na negociação se vê sempre o lado empresarial, nunca o lado social. E a gente necessita melhorar a economia da cidade. Nesse aspecto, aproveitando essa sua colocação, Santos, o orçamento de Santos, o primeiro ano do sucessor, é um orçamento considerável, respeitável, de R$ 3,3 bilhões. O orçamento para 2021. Sim. Só que um orçamento comprometido com folha de pessoal e com o custeio da máquina. Sim. Prestando muito pouco, quase nada, para investimento. Então, como assumir uma prefeitura com pouquíssima margem para investimento, com todo o orçamento comprometido, tendo que gerar empregos, que é hoje uma urgência, uma cidade como o Santos Unidos, ou no Brasil, o Santos também não está fora disso, tendo que construir casas populares, também visto o déficit habitacional, que é elevadíssimo, em sede de um valor disso, entre outras medidas fundamentais, especialmente a da educação. Você mesmo coloca, certamente, a prioridade da educação como uma das suas prioridades. Como assumir um município, governá-lo, diante dessas condições? Veja bem, eu estava pesquisando ali no Banco Central, e dei uma olhada, agora, uns dias atrás, no último relatório quadrimestral da cidade de Santos, que o último foi no ano passado. Folha de pagamento, eu vi um número de 1 bilhão 643 entre salários e monumentos. Mas acontece o seguinte, qual é o grande problema? Eu sou muito pró-servidor, porque chega na hora de um problema que a gente tem que romper o teto de gastos, ou que está com problema econômico, que é sempre o servidor que acaba sendo desprestigiado pelo governo, e parece que o servidor é o câncer da população brasileira. Eu vou te falar uma estatística. Nós, no Brasil, temos 1,6 servidores pelo número de população. Nos Estados Unidos tem 15%, a França tem 25%, a Irlanda, a Inglaterra, tem 30%. Então, o problema não é a quantidade, esse é o nosso maior e o nosso melhor patrimônio. O problema é a qualidade do serviço público que você oferece. Essa é a diferença. Da mesma forma, na relação tributária. Isso você precisa valorizar, você precisa qualificar, capacitar. Exatamente, capacitá-lo e reorganizar todos os cargos e carreiras. Você vê, alguns anos atrás, essa era uma briga sindical nossa, porque existe o Instituto da Ascensão, que é um instituto constitucional, porque se você pegar nas carreiras típicas, nos Estados e nos municípios, você vai averiguar que, às vezes, a pessoa, o servidor, chega ao final do padrão da carreira dele e não consegue ascender, porque existe uma interpretação horizontal desse Instituto. E o Estado de Santa Catarina, com uma interpretação, porque o texto foi mal redigido na Constituição de 88, ele reconheceu o Instituto da Ascensão como um instituto vertical e ascendeu esses funcionários quando eles cumpriam aqueles requisitos de escolaridade. Então, muitas vezes, o servidor está ali, estagnado, e não tem motivação, porque ele não vai ter mais nenhuma melhora salarial, nenhuma... Então, a primeira coisa, reorganizar cargos e carreiras. Então, essa é prioridade. Valorizar o nosso servidor em contrapartida, entregar à população um serviço público de qualidade. Até com o próprio nome, servidor público. Servidor público. Servidor público. Carlos, eu quero agora chamar o nosso colega jornalista, Humberto Chalub, direto aqui da redação do Bob News, para que formule uma pergunta ao candidato. Ótimo. Chalub, por favor, seja bem-vindo. Olá, Chico. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, e podendo participar desse ciclo de entrevistas, agradecendo a presença do candidato, o Carlos Paes. Nessa esteira da questão do servidor, eu acho que cada governo interpreta de uma forma, nós tivemos ao longo aqui do tempo em Santos vários modelos, e o mais recente agora são as organizações sociais, que, de certa forma, cumprem um papel que caberia ao servidor público, principalmente na área da saúde. Eu gostaria de saber dele se ele pretende manter essa política de atribuir às organizações sociais as tarefas que, em princípio, poderiam ser feitas pelos servidores do município. A pergunta é extremamente interessante, porque, você veja, na minha área, na área tributária, alguns anos atrás, prefeituras e estados contratavam empresas, Fundação Getúlio Vargas, principalmente, para trabalhar a questão de recuperação de créditos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e outros estados seguiram a mesma tendência, proibiu. Por quê? Se você tem um corpo técnico, por que você vai contratar fora? Então, eu sou contra a questão de você pegar, por exemplo, na saúde, um aparelhamento que já existe com equipamento, com edificações, com tudo, e terceirizar. Por quê? O empresariado, e é óbvio que seja assim, ele vai priorizar o lucro. Então, que ele entre na rede conveniada, que ele traga algo a mais para a cidade, inclusive na questão das especificidades, porque hoje, na saúde, quando você vai no atendimento básico, até a pessoa conseguir, num caso de câncer, de mama, passa-se, às vezes, um ano. E outra coisa, a impessoalidade desse 0,800, é horrível, uma pessoa com uma enfermidade tratar com 0,800. Então, assim, são coisas... Eu acho que nesse setor tem que ser um atendimento mais humano. as organizações sociais também acabam permitindo que a prefeitura mantenha um limite dentro do que é estabelecido pela lei, na lei de responsabilidade fiscal. Não extrapole o limite prudencial em contratando pessoas diretamente. É... A organização social. Não, eu assim, deixa eu... Eu acho assim, nós temos hoje uma saúde pública no Brasil muito eficiente. O sistema SUS brasileiro, ele é baseado no sistema francês, baseado na fraternidade, e nós temos capilaridade através do sistema. E nós temos uma coisa que se chama-se saúde da família e bons servidores em todas as áreas. E principalmente agora que nós vimos que são os nossos heróis na área de saúde, né? Porque na pandemia a gente realmente entendeu a importância dessas pessoas. Então, o que eu penso disso? Aquilo que nós voltamos a falar. Economia na saúde não é uma boa gestão. Eu acho que você tem que ter o orçamento público voltado muito para o social, para que as pessoas tenham uma diminuição dos custos. Porque hoje, o que é o custo na sua família, na minha família? eu pago um plano de saúde e automaticamente quando eu pago os impostos eu pago a saúde pública. E agora a classe média está deixando de pagar o plano de saúde por causa do fator da economia do desemprego. Aí você paga uma escola particular e você também subsidia a escola pública. Tem que haver... Segurança particular? Da mesma forma, você tem que pensar mais num social. nós moramos numa cidade, Chico, que eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem um apartado social aqui na cidade. E ele é muito geográfico, né? E as pessoas vêm a Santos e acreditam que Santos é José Menino a ponta da praia. E elas se negam a enxergar que nós temos a maior favela sob palafitas do Brasil na nossa cidade. Então, eu fico admirado que administrações convivem com isso há mais de 20 anos sem uma solução de uma estratégia para isso. E eu falo isso com muita competência porque trabalhei em diversos projetos no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, e venho de uma assessoria de um ministro de assuntos estratégicos, que é Roberto Mangabeira Unger. Então, assim, a gente tem que ter uma administração mais participativa e a gente tem que ter um orçamento mais participativo nas questões sociais, dos alagamentos da zona noroeste, com a questão da pré-maré da zona noroeste, e assim, economizar na saúde eu acho muito complicado, porque é o que eu digo, você pega uma estrutura própria do Estado, montada, com equipamentos, com edificações, e você entrega para a iniciativa privada explorar. Basicamente, é esse o processo. Agora, um outro tema, candidato, que é fundamental, eu costumo dizer que, inclusive, deveria ser a razão de ser de todos os governos, e não apenas prioridade, prioridade é muito fácil, é a questão da educação. Você fez referência na sua abordagem inicial que você é fruto da escola pública de qualidade, como da nossa geração, do nosso município. Eu também estudei em escola pública. e todos nós temos muita saudade, orgulho de termos sido alunos da escola pública. Tínhamos uma escola de qualidade. Hoje, infelizmente, não se pode dizer o mesmo. Eu pergunto, se o senhor for eleito, o que é que o senhor pretende fazer objetivamente, concretamente, em favor da educação? Olha, eu tenho uma visão muito clara sobre o ensino técnico. Acontece o seguinte, na minha opinião, as pessoas mais importantes na nossa sociedade não são as pessoas, os mestrados, os doutorados, são as pessoas que assumem cargos técnicos. E a gente precisa de empregabilidade. Não adianta a pessoa ir fazer um curso de direito, sair com aquele diploma debaixo do braço e não conseguir trabalhar. Então, eu acho que a educação tem que estar ligada ao trabalho, ao desenvolvimento econômico do município, emprego e renda. Então, assim, eu gostaria muito de criar um arco de profissões e fazer isso dentro da nossa cidade, onde, dentro da especificidade que a gente precisa desenvolver mais, por exemplo, o turismo, diversas questões técnicas. São as pessoas e, por exemplo, a gente pudesse empregar os nossos jovens. Eu vou dar um exemplo. Lá pelo Instituto Capaz, agora, nós temos uma parceria com a Associação Nacional dos Trabalhadores Portuários. Eu tenho uma parceria com eles que eu faço atendimento previdenciário gratuito e agora nós vamos capacitar. Nós estamos tentando identificar a nova demanda de emprego que vai surgir na privatização. Por quê? Porque o portuário não tem essa cultura, esse treinamento para assumir cargos de logística, de informática, de administração, mas a família portuária tem. Então, a gente tem que começar a tomar muito cuidado para que essa mão de obra não venha de fora da cidade, como basicamente ia acontecer nesse fiasco do pré-sal, que acabou não acontecendo e que também muita gente fez treinamento e fez cursos voltado ao pré-sal e ficou todo mundo também com diploma debaixo do braço e não tem nenhuma atividade na cidade. Então, o que acontece? A gente precisa ter um planejamento de empregabilidade, a gente precisa direcionar a educação para que o nosso jovem tenha, de fato, o primeiro emprego. O ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante. Salubi, gostaria de ouvi-lo novamente, por favor. Eu queria pegar um pouco esse gancho da questão do turismo e um dos polos de atração turística, além das praias, evidentemente, é o centro da cidade. E no centro da cidade já tivemos vários projetos, várias tentativas de revitalização e todas, a seu modo, parece que não avançaram. Hoje a gente vê com tristeza, mais uma vez, o processo de deterioração do centro. Gostaria de saber se o candidato tem alguma proposta de revitalização ou o que ele pretenderia realizar para recuperar o potencial do centro da cidade. Salubi, eu agradeço a sua pergunta. Acho que é muito importante a questão do turismo. Pelo seguinte, eu gostaria de começar dizendo que, antes de me permitir de falar, porque tem uma correlação, falar para vocês que o terminal de passageiros Gilfredo Santini foi feito aqui na cidade há 23 anos atrás e que a gente vem recebendo o maior número de turistas transitando pela nossa cidade de navio de passageiro há 23 anos que visitam o nosso litoral norte, nosso litoral sul, argentino e tal, e a gente nunca teve a capacidade de atrair um turista para visitar a cidade de Santos. Eles só transitam aqui. Então, assim, nós precisamos mudar essa questão da política de turismo na nossa cidade. É receptiva. Então, esse é um fato que eu julgo gravíssimo. Nós só recebemos. Então, que interesse nós temos? É melhor tirar daqui e colocar no Rio de Janeiro para ver se eles vêm para cá, na passagem. Nós somos simplesmente o trânsito do maior movimento de turistas de transatlânticos. Eles vêm aqui, estacionam o carro, muitas vezes, vêm de Uber e tal, embarcam, desembarcam, e não vêm conhecer a vila mais famosa do mundo, a igreja do Valong de 450 anos, o nosso mosteiro, o nosso jardim em maior extensão, de acordo com o Guinness do mundo, e não vêm conhecer a nossa cidade que tem um atrativo turístico enorme. A questão do centro da cidade é uma questão econômica. Nós falimos o centro da cidade. Essa é uma realidade. Isso não foi feito em pouco tempo, foi feito durante algumas décadas, uma falta de planejamento de uma política econômica na cidade, que priorizasse o trabalho e o emprego, e que priorizasse as nossas especificidades. E nós perdemos também, com a questão do aumento do dólar e tal, a questão da importação, porque a alfândega, a mesa de renda, geravam muito recurso, e é lógico que também giravam a economia do centro da cidade. Bom, é assim, nós somos colonizados ali, aliás, no começo, na bacia do mercado, por estrangeiros, basicamente portugueses e espanhóis. Quem teve a oportunidade, por exemplo, de conhecer Barcelona, Ramblas ali, que eram aqueles nossos canais que eles fecharam e tudo mais. Então, hoje, você pega a Europa, você pega o mundo, as pessoas dão muito valor para essas áreas portuárias que são assoreadas para fazerem outro tipo de atividades e tudo mais. Utilizar o espaço. Nós temos um problema muito grande, nós temos uma demanda muito grande hoje de pessoas que frequentam marinas, Guarujá, São Vicente, não sei se ela tem o problema da ponte, o cara tem que ter uma mancha e tal, tal. É muito simples, nós temos uma parte do porto totalmente assoreada, que vai ali praticamente até o armazém 25, até o Valongo e tudo mais. É fazer um acordo com o governo federal abrir aquilo para construir condomínios de luxo com todo o aparato, com marinas. Está certo? E a gente dá uma terceira via de pensamento para a cidade. A ideia do Porto Madeiro. Exatamente, exatamente. Então, você, na sua visão, você imagina aquela região com grandes condomínios, com lazer e com marina, onde a pessoa possa ter a sua lancha. Nós vamos atrair um público que tem de uma classe mais privilegiada economicamente e aí nós vamos ter a retomada do centro da cidade. De duas formas. Ou de uma forma arrojada com uma nova mentalidade na cidade, com uma nova administração na cidade, ou então a gente recuperar a capacidade de emprego pleno na cidade, que nós não temos, com um salário digno. Porque hoje, por exemplo, no Porto, nós temos os corredores de exportação, que geram riqueza. A laranja em São José do Rio Preto, a cana em Ribeirão Preto, a soja no Mato Grosso Centro-Oeste. Nós ficamos aqui só usando as nossas vias e nos dando prejuízo e devido à logística empregam muito pouco e quando empregam, empregam com salário de salário mínimo. E essas empresas, a maioria que estão no Porto de Santos, não contribuem nem com o ISS aqui. Elas vão para outras regiões que têm benefício fiscal. Então, a gente precisa, de fato, uma administração na cidade. Não adianta a gente continuar aparelhando a cidade com grandes obras, porque hoje você entra em Santos, você vê o prédio da Cilério, o Ives, o prédio do lado, o prédio da Petrobras, tudo subutilizado. Nós estamos com uma demanda do pré-sal, porque nós acreditamos nisso, numa coisa que ninguém acreditava, porque a Petrobras não cumpria, o próprio conselho da Petrobras declinava isso, que não cumpria com o pré-sal. Então, nós já temos uma demanda de aparelhamento na cidade enorme. E agora, nós vamos entrar na questão econômica da pandemia. Então, eu costumo dizer que Santos é a cidade mais prejudicada. candidato, nós temos um quadro no programa onde cidadãos se manifestam fazendo comentários e questionamentos e tal, o povo fala. Felipe, podemos colocar? Gostaria de exibir para o senhor para que possam um desses questionamentos, considerações de munícipes pudesse responder. Eu espero que ele arrume todas as ruas que não cheiram de buracos. Não tem como os carros passarem. Prejudica todos os carros. Tem ruas aí, a gente pode sempre falar duas, porque o prefeito tem que mandar alguém para ver isso aí, não é ficar sentado lá na prefeitura. Entendeu? recurso para a saúde, na educação e nesse pessoal que está morando na rua aí. Tem muita gente em Santos aí. Não sei se é por causa da pandemia ou é financeiramente, né? Curso de vida. Só isso que eu tenho a dizer. O senhor, os direitores, enfim, o primeiro senhor preocupado aí com a questão da zeladoria. Sim, da ação tapa-buracos, enfim, o leito carroçal das nossas ruas e o senhor Antônio em seguida ponderando a questão da importância da ação, da saúde e das pessoas hoje. E da ação social. E da ação social. Bom, aquilo que eu falo, o Ulisses ele está atento, ele está vendo. É o dia a dia dele, o buraco está lá na porta dele. Exatamente. Eu acho que já está mais do que na hora da gente descentralizar a administração da prefeitura. E como você faria isso? Eu faria isso por representações por bairros, entendeu? Para que a gente pudesse ter uma prioridade orçamentária. Eu acho que prefeito e secretariado, primeiro, não tem que ter chave e porta fechada. Segundo, não tem que parar na prefeitura, a gente tem que estar na rua entendendo a realidade do que o povo necessita para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a ponte dos barreiros. eu acho que se o presidente da república tivesse tido uma visão melhor da realidade da população, teria feito diferente. A gente não teria construído um VLT no centro econômico gerador de emprego. Teria começado aquilo na área continental e com o valor que se gastou agora para reformar essas pilastras, mais uma reforma, a gente faz uma ponte que passa tudo ali. Passa VLT, passa tudo. para depois você trazer essas pessoas para o centro que mais emprega que é a zona leste da cidade, que é quem necessita desse transporte. Então, nós construímos um VLT que começa do nada e termina no nunca. E o contrato, certamente, tem uma taxa de ocupação que a Piracicabana recebe. E ela também, como eu já escutei falar muitas vezes, não poderia estar com o intermunicipal. Então, tudo isso gera esse tipo de problema. Por quê? É o que eu falo, planejamento de necessidade orçamentária, escutar a população. Isso. Essa observação que você fez agora remete a uma outra questão fundamental, que é a questão metropolitana. Nós vivemos numa região conurbada, como você sabe, e temos aí um organismo, o Conselho de Desenvolvimento da Machado, como vem assim, há muitos anos, que reúne os prefeitos e o governo do Estado. Isso. E a questão a questão metropolitana, como você bem sabe, ela tem problemas comuns e que exigem, por consequência, soluções comuns também. Como é que você, eleito prefeito, vai lidar com a questão da região metropolitana e com o que mais prefeito? Olha, eu acho importante essa integração, né? A partir do momento que beneficie a todos os municípios de forma igualitária. E ao mesmo tempo, eu também não sou favorável a algumas pessoas que andaram declinando, que, por exemplo, a Santa Casa, a maioria das pessoas recorrem da Santa Casa, do litoral sul, do Guarujá, e vem usar o nosso sistema de saúde. Mas não vamos esquecer que é uma Santa Casa de misericórdia, né? Nós temos que estar de braços para atender a todos. Então, o que a gente precisa? Decentralizar a saúde com qualidade, né? Hoje, Praia Grande, agora, ainda mais agora, com o projeto Andaraguá, saindo e tudo, Praia Grande está equiparado a Santos, né? Aliás, nós temos muitos santistas na Praia Grande que não conseguiram pagar o metro quadrado da especulação imobiliária que houve na nossa cidade por causa do pessoal e acabaram indo morar na Praia Grande. E hoje é uma bela cidade, uma cidade em crescimento. Então, eu acho muito importante que seja feito isso. Mas só que a gente precisa ter uma isonomia de benefícios, uma isonomia fiscal, pra que você possa pensar um pouco na nossa cidade. Porque se você for ver todas as cidades em torno de São Paulo e até mesmo na Baixada, aquilo que nós achávamos que era bom, nós temos o governo de São Paulo com a gente, nós temos, acho que é 23 anos, né? De uma mesma mentalidade política, de uma mesma ideologia política pra Santos. Não foi bom. Tá aí nas ruas. Você vê o rapaz falando sobre as pessoas dormindo lá em rua, que é um dos nossos recordes hoje. a questão da população em rua. Esse é um dos temas comuns, assim como lixo, como habitação, como transporte, como mobilidade urbana, como meio ambiente, que exigem soluções comuns. Mas eu gostaria de ouvir agora o seu aluno novamente, pra que formule mais uma pergunta aqui ao nosso candidato. Eu queria saber do candidato Carlos Paes, evidentemente, todos os municípios, toda a cidade, ela necessita de recursos pra poder fazer fazer os projetos, realizar a própria zeladoria da cidade. E em Santos, nós temos algumas sangrias, né? Que é o caso das empresas municipais. Nós temos a Prodesan, que produz sucessivos déficits anuais, né? E também, como temos a maior parte da responsabilidade pela Coab, são duas empresas que, ano a ano, vêm produzindo déficits e, de certa forma, gera um custo pra manutenção. E ambas as empresas, atualmente, elas fugiram um pouco da sua... da ideia que originou a criação dessas empresas. Então, eu queria saber qual vai ser a política dele pra evitar que essas empresas continuem produzindo déficits sucessivos. Ó, vamos falar um pouco, vai citar como exemplo a Prodesan. Nós temos um processo aqui em Santos em Segredo de Justiça, né? Havia uma fraude de concurso público, havia um aparelhamento político na Prodesan. Então, assim, eu acho que o primeiro fato é você saber distinguir o que é uma administração política e o que é uma administração da cidade. Tá certo? Então, assim, isso tudo depende muito de você ter o servidor com você, você capacitar o servidor. E depende muito de sistema. Eu venho de um órgão no qual trabalhei mais de 30 anos, em que nós ganhamos prêmio mundial da melhor receita federal do mundo. Eu sou contrário a essa carga tributária, mas a nível de administração, lá, por exemplo, nós temos um sistema chamado Cubox que nos fornece diariamente todo o treinamento, todo o curso de nova legislação e tal. Então, isso daí é uma questão administrativa. O prefeito que sentar na mesa e tiver acesso a todas essas informações, ele tem que, primeiro, priorizar o recurso, entender essa questão da especificidade do órgão, já que eles já não cumprem mais aquilo, onde foi que se perdeu isso? E, depois, não ter um aparelhamento político, como, por exemplo, a gente sempre teve na CODESP, e veja o que aconteceu na CODESP, parece o governo do Rio de Janeiro, os últimos presidentes foram todos presos, desde Marcelo Azeredo, tiveram problema. Por quê? Porque cada diretoria pertencia a um partido. Então, assim, esse aparelhamento político, justamente, a minha campanha, que eu digo que é uma campanha diferente na cidade, porque a gente está... Eu sou uma pessoa apartidária, nós estávamos conversando isso antes, o Avante está me dando essa oportunidade de mostrar uma nova maneira de pensar a cidade. Então, é lógico que, se a gente ganhando essa eleição, e essa é a nossa pretensão, e nós acreditamos nisso, não vai haver o aparelhamento político. E também não vai haver na nossa administração essa questão que hoje existe um tema de ponto de convergência, tem um extremismo tão grande, então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas de esquerda, de direita, quando o benefício é um só. Então, a nossa intenção é fazer uma administração altamente técnica, até porque eu venho de um órgão altamente técnico. E qual será a sua política tributária? A política tributária, primeiro, é você atrair as empresas para o pagamento do ISS na cidade. Está certo? Nós temos um problema hoje, muito sério, em Santos, que as pessoas não estão percebendo. Nós estamos à beira do maior projeto social a ser aprovado no Congresso Nacional, a reforma tributária, que afeta... E as pessoas pensam em reforma tributária, você já pensam só em servidor público, não é, você sabe disso, a educação, a saúde e tudo mais. E dentro deste modelo de reforma tributária, não só administrativa, como a tributária, talvez Santos não seja muito privilegiado. Por quê? Porque a reforma tributária nos traz um imposto regressivo, hoje, com o que nós temos. Então, isso que é assim, por quê? Hoje, vamos dizer, uma pessoa que vai comprar uma televisão que ganha 20 mil reais, aquela televisão custa um percentual do salário dele. Aquele que ganha dois custa muito mais. E é assim na faixa de imposto de renda. Então, o que eles querem fazer? Eles querem melhorar a tributação, mas tributar os invisíveis que apareceram agora, que nós temos muito na nossa cidade. Pessoas que trabalham nas ruas, que trabalham e tal. Só que, para os municípios que geram emprego, que eles vão desonerar a folha de pagamento, vai ter benefício. Aonde nós geramos emprego na cidade de Santos, hoje? Em contrapartida, nós vamos ter os informais tributados, porque agora, com esse auxílio extraordinário, eles identificaram que 40% da população existe, que a gente não enxergava, que o Estado não enxergava. Então, você veja, tudo isso é uma questão de uma política tributária que sempre passa pelo mesmo ponto. Capital, trabalho. Desenvolvimento de trabalho digno para as pessoas. Não trabalho de salário mínimo. Ter um chefe de família com salário mínimo não sustenta a família. Perde o pátrio e o poder. Então, eu acho que a gente tem que urgentemente mudar essa questão social aqui e ter um orçamento voltado muito mais para uma política social e uma política de capital e trabalho dentro da cidade. Essa relação é fundamental. Obrigado, senhor Lube. Gostaria de ouvi-lo novamente. O candidato Carlos, ele citou a questão do aparelhamento político, né? E a gente sabe que existe a cultura política brasileira do Tomalá Dakar, se espalhou pelo país e a gente assiste até hoje. O próprio atual governo, de certa forma, cedeu alguns reclames do Congresso e criou o Centrão agora para poder aprovar os seus projetos de interesse do governo. E nos municípios acontece a mesma coisa. Nós temos as câmaras municipais e muitos desses funcionários, cargos comissionados, advêm de negociações para que dentro, se possa formar uma base dentro da Câmara Municipal. O Avante dificilmente vai ter uma bancada expressiva na Câmara Municipal. Como é que ele pretende se relacionar com a Câmara Municipal, evitando essa questão do aparelhamento e essa questão, essa cultura do Tomalá Dakar? É. Tudo bem. É uma questão muito importante. Primeiro, eu acredito que nessa eleição vai haver uma renovação muito grande de dentro da Câmara Legislativa. Eu espero que as pessoas que assumam esses cargos sejam pessoas que tenham uma nova mentalidade, aquilo que a gente chama da nova política. Segundo, a gente vai fazer uma administração totalmente compartilhada, compartilhada com a sociedade organizada, compartilhada com o munícipe, com as entidades. Então, eu até andei conversando com o Observatório Social do Paraná, que você sabe que é uma iniciativa que funciona muito. Eles já comentaram comigo que eles têm um protocolo e eu pretendo assinar esse protocolo porque eleito eu vou colocar controle externo nas licitações. Eu sei da dificuldade que existe hoje do relacionamento do legislativo com o executivo. Eu sei que qualquer pessoa que vai assumir essa prefeitura, ela vai ter que encarar essa questão porque é uma questão cultural. Se você pega hoje muita gente que vem para a candidatura de vereador e tal, nessa questão da velha política e tudo mais, que nem sabem o que é uma casa legislativa muitas vezes. Então, ela não tem uma identidade intelectual própria, ela vem através de uma questão partidária. eu já sou muito a partidária, eu acho que essa questão já vem da questão partidária, que você tem 43 partidos que ninguém conhece o conteúdo programático desses partidos. Se você tem uma empresa hoje e você cria uma dívida tributária através dessa empresa, você responde com seu patrimônio próprio na interposição. Os partidos criaram uma dívida enorme para o Brasil com evasão fiscal e por que também não responde? Quer dizer, esse exemplo... Ao contrário, recebem o fundão. Recebem o fundão. Então, a gente sabe dos problemas. Eu acho que isso é uma questão de procedimento de cada pessoa que vai assumir essa prefeitura, de quem vai assumir essa prefeitura de fato. O senhor disse agora que é partidário e, obviamente, está filiado a um partido político para poder viabilizar sua candidatura. Sim. E o senhor optou pelo Avante. O Avante é conhecido como uma dissidência do PTB. Sim. O PTB, o trabalhismo de Getúlio Vargas, que avança por Daniel Brizola. E, além desta situação, o senhor também foi, como disse, assessor do ministro Mangadeira Anha, um dos formuladores, inclusive, de planos de governo do presidenciário Ciro Gomes. Sim. do PDT, um partido de centro-esquerda hoje em dia. Como é que o senhor se define ideologicamente? Olha, primeiro, a questão do... Houve um rompimento dessa relação, durante o primeiro mandato do PT, porque Mangabeira Unger não queria que Ciro assumisse o ministério. Então, houve um rompimento. Eu me defino como uma pessoa de centro coerente. eu acho que a coerência tem que interar no Brasil. Nós estamos num momento do Brasil, que eu julgo, um momento muito arriscado com esse acirramento de direita e esquerda. Eu acho que nós temos um país maravilhoso, nós temos hoje uma cidade de Santos que a gente ama tanto, com um problema econômico enorme. E, se a gente for pensar com os grandes pensadores, as grandes cabeças que a gente tem em Santos, se a gente for excluir essas pessoas de dentro da administração pública, por questões de legenda partidária, eu acho que isso não tem eficiência e não tem inteligência nenhuma. Eu sou muito favorável a um ponto de equilíbrio, a um ponto de convergência. Eu acho que as pessoas têm que ter um ponto de equilíbrio e um ponto de convergência. Então, é assim, por que Avante? Porque o Avante está me dando essa oportunidade de eu me apresentar à sociedade santista. E você sabe que é difícil para chegar aqui, eu estou em um partido, por exemplo, ontem mesmo, até de madrugada, eu estava gravando o programa eleitoral. Quanto tempo de televisão você tem? Doze segundos. Doze segundos? Doze segundos. Que é o suficiente, nem queria mais. Agora, apesar dos dois segundos, tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha. E o Avante vai utilizar o fundão eleitoral ou vai abrir mão? Não, não, não. Isso é uma posição minha. Agora, há um tempo atrás, através do Instituto Capaz, o nosso Instituto. Eu fiz até um projeto que a gente foi para a internet, porque nós éramos favoráveis que os partidos abrissem mão do fundo partidário eleitoral a benefício da pandemia, que eu achei que era uma coisa. Então, assim, eu não quero fazer a minha campanha com dinheiro público. Eu não acho honesto. É uma posição pessoal, minha. Então, a minha campanha vai ser feita com muito pouco recurso, recurso próprio. eu me programei para isso. Agora, eu tenho uma vantagem. Eu tenho muitas pessoas comigo que acreditam no meu projeto, porque eu não acredito nessas lideranças vazias que correm partido e que cobram situações e tal. Eu não quero. Mas o que você está fazendo a campanha nesta pandemia? Porque é uma campanha típica. Sim, sim. De frente de tudo que ocorreu a terra do rádio. Veja bem, qual a vantagem que eu tenho? Eu já faço trabalho social há algum tempo. Então, é lógico que a estrutura do meu instituto tem os projetos próprios. Nós temos alguns projetos nossos e nós agregamos diversas ONGs e associações. Entre elas, por exemplo, as empreendedoras 55 da Fabiana, a teca dos animais, os portuários. Então, assim, a gente tem uma grande gama de pessoas. Você veja aí nas pesquisas, eu praticamente não fiz pré-campanha, mas estou despontando nas pesquisas com 1%. Então, esse é um vital que eu tenho na cidade. Quer dizer, a cidade já me conhece um pouco. Então, o que eu acredito? Nós temos uma campanha que eu acho que quase 70% das pessoas não definiram ainda o voto. Então, a campanha está totalmente aberta. Nós não somos... Nós temos 16 candidatos por voto. Nós temos 16 candidatos. É um recorde só. Exatamente. Mas eu me julgo um pouco apartado disso. Por quê? Porque a maioria dos candidatos, eles são essência da mesma matéria, direta ou indiretamente, daquilo que a gente chama da velha política. Talvez eu seja o único candidato de renovação na cidade, que vem fazendo uma campanha num sacrifício enorme, mas que vem fazendo uma campanha sem dinheiro público, quase sem recurso, com um grupo de pessoas que acreditam na renovação, que estão se dedicando comigo nessa campanha, e que nunca esteve envolvido com recurso público, que tem uma vida totalmente livrada de uma administração da Receita Federal. Na última eleição, aproveitando esse gancho de eleição, antes de passar para o Chalul, para mais uma colocação, na última eleição, falou-se muito na nova política, a nova política acabou sendo vitoriosa, mas ela tem se revelado mais um subproduto da velha política. Eu queria saber, diante disso e diante das suas propostas de renovação, como será, se o senhor for eleito, evidentemente, o seu relacionamento com o governo federal, com o presidente Bolsonaro? Olha, eu enxergo hoje, na figura do nosso presidente, uma pessoa muito imparcial. Você vê que nessas eleições ele disse e está cumprindo, falou, não vou declinar voto para ninguém. Mas tem candidato, dizendo que é candidato. Mas ele disse que ele tem candidato, mas também não declinou quem era. E eu sou muito contrário a isso. Eu acho que tem políticos aí que vêm com foto de prefeito, o outro vem... Eu acho que o candidato tem que ter personalidade própria. A personalidade é sua, você tem que expor os seus projetos, você tem que expor as suas ideias, e você tem que ter a personalidade própria. Então, assim, eu acredito numa campanha em que, hoje, a população precisa de novos líderes, de novas ideias. Mas, tipo, política não é emprego. Precisa haver renovação. Quando nós sentarmos nessa prefeitura, e Deus vai nos ajudar a fazer isso, nós vamos trazer a sociedade para dentro da nossa administração, principalmente os nossos estudantes. eu vejo hoje na sua profissão, eu vejo que, por exemplo, o jornalista está sendo um fator essencial nesse novo modelo, uma política curta, uma campanha de 45 dias, a imparcialidade, a impessoalidade da máscara, você tem que ter o afastamento social e tal. E eu vejo a renovação, eu estou vendo tantas pessoas jovens que têm me entrevistado e tudo. Então, isso é tão bacana. Então, nós temos uma cidade com diversas universidades e tal. Por que não trazer esses jovens para criar o espírito, a cultura da administração pública? A gente pretende fazer isso. A gestão pública. São Luís, gostaria de ouvi-lo mais uma vez. Então, nessa caminhada aí sobre a questão dos jovens, duas questões predominantes que a gente observa aqui na cidade. A falta de oportunidades, a gente vê uma legião de jovens que deixam as cidades formadas nas universidades locais para procurar emprego em outras localidades. E houve, recentemente, uma tentativa até de criação de incubadora de empresas. Tem a proposta do parque tecnológico, mas é tudo muito superficial. Eu gostaria de saber se existe alguma política específica que ele pretende desenvolver para oferecer oportunidade para esses jovens e o que é que ele pretende desenvolver se ele pretende dar continuidade a essa questão do parque tecnológico. A incubadora, eu também, tanto quanto o parque tecnológico, eu acho que são ideias muito boas. Acontece o seguinte, com a pandemia agora, quer dizer, o mercado está aí, ele existe, a demanda existe. É a forma de você atingir esse mercado que vai se mudar. É lógico que a internet, as pessoas tiveram uma mudança comportamental e começaram a compreender que é possível fazer diversas coisas às vezes sem se locomover. O problema desse negócio de fazer live, às vezes pega o pessoal de pijama em casa, mas isso as pessoas vão se adaptando. A gente perde um pouco aquela rotina. Mas foi muito importante isso. Eu acho que a prefeitura tem que ser parceiro dessa renovação. Ela tem que ser parceiro, principalmente, do microempresário, do pequeno empreendedor. Há um ano e meio atrás, por exemplo, o governo Bolsonaro lançou 287 quinais onde você não precisa de alvará e licença de prefeitura. Hoje, por exemplo, o próprio Uber está dentro de uma plataforma que não precisa nem de prefeitura, nem de alvará, porque o Uber é uma plataforma tecnológica. Então, tem um arco de profissões enormes e as pessoas não sabem. Então, a orientação através do poder público é muito importante na incubadora. A cidade tecnológica, eu acho que é uma excelente ideia, mas a gente tem que identificar e criar o mercado de trabalho que nós perdemos. E quando eu falo que nessa privatização, nós temos que estar muito atentos para capacitar os nossos jovens, para assumir essas prováveis vagas de trabalho que vão surgir com a privatização e revigorar a cidade como um todo na questão turística. Porque é impossível você ter um terminal de passageiro que tenha o maior trânsito de turismo e ninguém ficar na cidade. Então, a gente não tem uma política de turismo na cidade. A gente precisa melhorar a questão econômica, capital e trabalho. E, com isso, você vai trabalhar o orçamento de uma forma mais social. Você vai falar, você conta o empresário de forma alguma. Eu acho que o empresário está correto, ele tem a sua atividade empresarial, ele tem que conquistar o seu lucro. Eu acho isso muito bacana. Só que tem que ter uma contrapartida social. O Carlos, em razão do comprometimento orçamentário, em razão das dificuldades que estão notórias e que devem crescer no próximo ano, inclusive com o endividamento da prefeitura, a prefeitura tem que recorrer ao Impreve, deixando de contribuir com a cota patronal do Impreve com a aposentabilidade por exigentes de dificuldades financeiras, inclusive em São Paulo, autórias, basta examinar balanços e tudo mais. Eu pergunto a você, o endividamento municipal tem visto a ausência de recursos para investimento. Se preocupa? Muito. É lógico que hoje em dia todo mundo que vem concorrendo a uma prefeitura no cargo executivo sabe das dificuldades. Só que a gente tem que ter planejamento e novas ideias. Então, a gente tem... Eu cito... Tem coisas que eu sou inconformado. Alguns anos atrás, por exemplo, essa é a imagem da administração pública. Eu estava em Brasília sentado numa mesa com o presidente do FAPT, era o Ezequiel. Ele falou para mim assim, ó, Carlos, eu não mando recurso de capacitação para as cidades em São Paulo, porque eu tenho uma ONG que acompanha, eu faço o Norte e o Nordeste, que eu mando para lá, o pessoal não cumpre e depois o meu nome sai na beija como se eu tivesse culpa do que acontece. Aí o pessoal falou assim, ah, manda para o Carlos e tal. Quem pensava em política naquela época, ele disponibilizou cinco mil vagas, duas mil praçantes, uma para o Guarujá, uma para o Rubatão e uma para a Praia Grande. E naquela época, eu fui à prefeitura, procurei assessoria, prefeito, não tem interesse político nenhum, tem interesse que passa. Era um arco de 270 profissões, com curso profissionalizante, só tinha que fazer o tal do empenho. Você sabe que nenhuma prefeitura cumpriu? E nós perdemos cinco mil vagas de trabalho na cidade? Ensino profissionalizante, sim. E o que acontece? Nós temos que mudar a mentalidade do administrador público. Dessa forma, a gente consegue. Parcerias tem, tanto aqui como no exterior. Parcerias tem. Dinheiro existe quando não existe, quando existe uma administração, quando existe uma gestão pública, honesta, correta e com planejamento. É o que eu digo, amanhã, se a gente conseguir aprovar, por exemplo, olha a sua imaginação, ali no porto, está jogado aqueles armazéns, centenários. Você aprovar aquela área para grandes condomínios com marina. Vem ou não vem investimento? Então, é isso que a gente tem que fazer. Novas ideias. Agora, não adianta fazer pela metade, por exemplo. Eu vejo a ponta da praia, hoje, pela minha visão, você pegar um prédio centenário e reformar ele pela metade. Você já tem um problema de mobilidade, porque vai crescer e já está uma dificuldade de trânsito e tudo mais. Mas foram lá, fizeram a PPP com a construtora Mendes e arrumaram a ponta da praia. Mas, em contrapartida, há 100 anos, agora, a última vez foi o Dória. No meu mandato, eu vou arrumar. Há 100 anos, pessoas se elegem com o mesmo chavão da ponte do Guarujá. E você vai em um lugar que está relativamente arrumado, mas você tem uma imagem de quinto mundo, as pessoas se atropelando ali sem mobilidade nenhuma, bicicleta, moto e tal. Então, não adianta fazer as coisas pela metade, você tem que ter planejamento para fazer as coisas. Fizeram uma obra eleitoreira na saída da cidade, no segundo dia choveu, não resolveu o problema da enchente. Teve planejamento? Aí eu costumo dizer, não adianta fazer viaduto, porque o viaduto vai servir para os nossos filhos subirem a serra para trabalhar e estudar em São Paulo. Eu tenho uma filha que trabalha no Machado Médio, estuda direito no Mackenzie e que teve que ir para São Paulo, porque a gente não tem mercado de trabalho para os nossos filhos aqui. Ou então, para as pessoas dormirem embaixo do viaduto se a gente não tiver uma solução. É um risco. Salúvio, gostaria de ouvir mais uma vez, por favor. Eu tenho uma questão muito importante que é a questão do meio ambiente. E o próximo prefeito que assumirem já vai estar na iminência de dar soluções para a questão do lixo. Nós estamos esgotados lá na área continental, o nosso depósito já está esgotado e agora se discute a questão da instalação de um sistema para queima desse lixo. Eu gostaria de saber a opinião do candidato sobre esse tema e se ele concorda que essa seria uma melhor solução para a questão do lixo na cidade. Eu concordo. Nós temos um problema ali hoje na área do Saboal onde é o único local que pode ser implementado. É que já existe uma utilização. As pessoas entraram nessa área e estão morando nessa área. Então, o poder público geralmente tem uma dificuldade muito grande de liberar esse tipo de ocupação. Mas como a iniciativa privada deve tomar conta com isso, até porque a empresa que cuida do lixo já está chegando ao limite e vai ter que construir um novo, eu concordo plenamente. Aquilo que eu digo, acho que nessa questão eu sou muito favorável que a iniciativa... Só tem um problema aqui em Santos que eu noto, que parece que não tem uma oxigenação das empresas, não vem empresa para fora, são sempre os mesmos grupos. Eu não sei se elas não têm interesse, se existe uma proteção de mercado, mas são sempre as mesmas empresas. Então, a gente tem a ideia de tentar trazer novas empresas para a cidade de Santos até para ver questão de custo, de tecnologia, se você consegue melhorar essa tecnologia. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo de um projeto da Lara que está fazendo lá no Distrito Federal, que é aqui de Itaubaté, que é do Ita, que o Ita hoje está fazendo a microturbina de plasma com uma competência melhor do que a White Westenhausen. e transforma o lixo em uma matéria inerte. Eles estão fazendo isso lá em Brasília. Então, assim, dizer que sou um especialista nisso, não, mas fui lá visitar. Então, o prefeito tem que tomar esse cuidado de conhecer as tecnologias, de acompanhar, ouvir especialistas, de fazer planejamento nessa questão. Mas nós temos um problema sério. A área está invadida. A área do Sabo está invadida. Se você passar lá, você vai ver que a área está invadida. Na esteira dessa discussão, nós temos também uma área importante em São José, que é a área continental. Ela tem 90% dela, está preservada, de preservação ambiental, mas temos aí pelo menos 10% de área utilizada, o que representa quase 25 quilômetros, 25 quilômetros quadrados. Quase o tamanho da ilha, um pouco menor do que a ilha onde estamos. Você tem planos para a área continental, considerando-se aí, até como uma segunda questão, a necessária ligação seca entre a ilha e o continente, discutida há tantos anos. É, então, assim, as coisas, às vezes, ficam na pedra fundamental, que nem o túnel lá do Marapé, né? Ficou na pedra fundamental, o que eu acho essencial, uma alva essencial, né? Para ligar a zona noroeste e a cidade de Santos. Sim, e o que acontece hoje na cidade? Nós temos um problema muito grave, né, de meio ambiente, por causa da preservação da mata tântica, do qual sou totalmente solidária. Mas a gente não pode vir com demagogia. A gente sabe que tem grandes áreas aí que já foram desmatadas no entorno da cidade e que hoje tem pessoas trabalhando com agricultura familiar, tem favela, tem todo tipo de atividade. O que eu penso? Eu penso que o orçamento e o planejamento tem que estar voltado sempre para a área periférica da cidade. Por quê? Porque não adianta a gente achar que a gente está numa bolha, porque se você sair com um celular aqui na mãozaga na mão, você vai ser assaltado nessa cidade. E nós temos um problema social enorme. O que eu penso da área continental? E eu tinha aberto de falar da ponte dos barreiros. Eu teria implodido aquela ponte, construído uma ponte nova e teria começado o VLT lá. Eu tenho que trazer aquelas pessoas para cá, por causa da questão da empregabilidade. Não colocar um VLT aqui num local que quase não tem utilização. Então, assim, tem que se respeitar as áreas de preservação ambiental, mas, de qualquer forma, você tem que ter um progresso. Eu cito uma questão. Eu trabalhei pela presidência da República, olha que interessante essa questão de meio ambiente. Eu trabalhei no projeto da Amazônia, pelo Ministério. E uma vez com o ministro, nós fomos para o Pará, o ministro foi para a universidade, estava com o governador, eu falei, eu vou para a associação dos agricultores. Cheguei lá, tinha um tal de Chico que plantava café para exportar e tal. Falei para eles assim, qual é o problema? O problema é o seguinte, uma vez curando, o governador libera para a gente abrir as áreas para plantio. e como a concessão do Ministério do Meio Ambiente é muito rígida, a gente acaba abrindo mais do que necessita, aí vem a erosão e tal. Se fosse flexível, a gente abria a metade. Então, aquilo que às vezes parece que é bom, é ruim, né? Entendeu? Então, assim, é o que eu digo, você precisa de estudo, você precisa de técnicos, você precisa de um aparato. E nós temos um problema hoje que não é só isso. na área de casas, na casa popular. Nós não temos área. Nós não temos área para construção de casa popular. E também não adianta tirar aquelas pessoas da palafite e colocar lá, porque elas não conseguem se manter financeiramente e voltam, né? Tudo é uma questão de planejamento. Tudo é uma questão de planejamento. Planejamento e gestão. Às vezes, são até mais importantes no que os recursos. Com bom planejamento e uma boa gestão, você consegue. Carlos, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Você sabe, passa muito rápido, mas eu queria, antes de encerrar, conceder a você um minuto, um minuto e pouco, para que você possa fazer as suas considerações finais e registrando, desde já, em nome do Grupo em Fato de Comunicação, do Semanário BocMins, os nossos agradecimentos pela sua presença. Muito obrigado, senhor. Olha, eu gostaria de, primeiro, agradecer muito o convite, dessa oportunidade, dizer que a imprensa está fazendo um papel fundamental e totalmente imparcial nessa eleição, que as pessoas saibam disso, e dizer para o eleitor que votem, mas votem consciente, analisem os seus candidatos. Eu venho numa candidatura própria, a gente não tem composição nenhuma, não tem fundo partidário, mas nós temos, assim, muita competência de administrar a cidade com novas ideias. Eu acho que o processo de continuismo é muito ruim, a gente tem que abrir a política municipal para a sociedade, abrir as portas da prefeitura, e eu sempre digo assim, votem, não tenham medo de votar em renovação, porque na cidade de Santos nós temos pessoas com muita capacidade de administrar a cidade que estão fora desse círculo político que existe de tantos anos na nossa cidade, que hoje está revestido de uma ideologia própria, que não é a ideologia da cidade, que talvez seja a ideologia do governo do Estado de São Paulo, mas não a nossa ideologia política. E se você olhar as ruas da cidade de Santos, nós temos uma memória de grandes líderes, de grandes personagens, e a gente precisa fazer uma mobilização social para que as pessoas entendam a responsabilidade que elas têm de votarem e acompanharem o seu voto dentro do legislativo, cobrarem o prefeito, cobrarem os seus vereadores, porque as pessoas votam e depois acham que não tem que ir lá e tal. Então, assim, isso é muito importante. Então, duas coisas que eu queria deixar nas minhas considerações finais. não tenham medo de votar no Novo e votem consciente. Sem dúvida. Este foi o candidato à Prefeitura Municipal de Santos, Carlos Pass, analista tributário e candidato do Partido Avante. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Carlos, mas agradeço especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima edição. Você acompanhou Jornal Infoque, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.